Erros e acertos computados, pilantras são amputados do meu campo de visão Atravesso, troco de lado, margem terceira calçada No limite da beirada do que eu chamo de razão Acima do chão, pouco mais pra fazer show Enxerida igual polícia, quer saber pra onde eu vou Da onde eu vim eu digo que me esquivo de besteira Paulada na moleira de quem tá de brincadeira Problemas bem mais de 99, mas eu sigo Sou rápido, preste e mais cauteloso com o que digo Música em primeiro lugar, eu só faço o que é natural As minhas produções são meu quintal, a rima é um adicional Eu passo rima pro papel enquanto trouxa passa mal Faço igual o leco, todo mundo quer falar mas não fazer tudo uma record Só faz barulho tipo record, eu trabalho no silêncio No escuro ou na luz, mas sempre tem alguém escuta Pescoço de avestruz na minha direção Ação e reação, pilantras são amputados do meu campo de visão Ação e reação, pilantras amputados do meu Pescoço de avestruz na minha direção Pescoço de avestruz na minha direção